Pegou Quinzinho, defesa em dois tempos, entregou para o Márcio, vem golaço! Gol! Uma pintura na Arena Jaraguá! O que o Márcio fez é brincadeira! Toque de gênio, de craque! Abriu o placar o Marechal Rondon, veja de novo! Sensacional, espetacular, é gol de gênio! E o Márcio foi lá por vários ângulos, esse tem que assinar, tem que assinar com gosto! Uma pintura que o Márcio assina, assina meu garoto! Isso Márcio, um Marechal Rondon, zero Jaraguá!